Este grave acidente foi registrado na manhã de ontem na estrada rural que dá acesso à comunidade de São Brás, em Vitorino. O caminhão, com uma carga de calcário, saiu de marmeleiro para entregar o calcário em uma propriedade na comunidade. No caminhão estavam o motorista e o filho do dono da propriedade onde o calcário seria entregue, o agricultor Noviral Rodrigues. Nas imagens, vemos ele acompanhando aflito o trabalho de desencarceramento das vítimas prensadas na cabine do caminhão. O momento em que se constata que seu filho estava vivo, celebram vibrando. O nome do meu menino, Eduardo, na Vila Humana. Mas está tudo certinho. Graças a Deus tiramos ele das ferragens, o corpo de bombeiro foi eficiente, tudo as mil maravilhas aí. Infelizmente, o motorista Olmiro Romero Viana Pacheco, de 67 anos, conhecido como Pacheco, morreu no local. Preso nas ferragens da cabine do caminhão. As causas do acidente não foram informadas. O IML de Pato Branco recolheu o corpo do motorista, que já foi liberado para o sepultamento.